Faça a fome, a força bruta, nossa luta não tem fim, se há despejo e violência, resistência é assim. Boa noite a todas e a todos. Boa noite a todos. As lideranças do MLB, está comprovado. Eles e elas não cometeram nenhum crime, correto? Segunda coisa também, doutora Júnior, eu queria acrescentar aqui, foi muitas violações e muitas arbitrariedades cometidas. Eu, Frei Gilvando, estava ao lado da doutora Júnior, defensora pública, na porta da prefeitura aqui de Belo Horizonte, do lado da Goiás ali, junto com alguns advogados populares. Os advogados foram proibidos, a defensora pública foi proibida e Frei Gilvando também foi proibido de entrar na prefeitura. Assim como também o direito do nosso querido companheiro de luta Frei Eustáquio foi proibido. Eu quero lembrar que na Constituição brasileira de 1988 está assegurado lá aos padres, freios e pastores o direito de prestar assistência religiosa às pessoas, aonde elas estiverem. Seja em hospital, seja nas prisões, ou seja um grupo coletivo que esteja lutando. Então eu repudio também, diz respeito a essa covardia que é de não deixar que nem Frei, nem padre, nem pastor tenha acesso aos povos que estão lutando por um direito básico, sagrado. Terceira palavrinha, e agora eu quero dizer, pra quem está nos ouvindo, as forças vivas, pra sociedade e também pras autoridades. Eu, Frei Gilvando, há muitos anos, tenho tido a alegria e a responsabilidade de acompanhar, par e passo, de pertinho, a luta justa e legítima do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas do MLB. E atesto, sou testemunha ocular da idoneidade de todos os militantes e as militantes do MLB. Eles e elas, militantes do MLB, não cometeram nenhum pecado e nenhum crime que justificasse nenhuma prisão deles. Última palavra, quero me referir agora aos policiais da Polícia Militar e da Polícia Civil, e também aos militares do Exército, da Maria da Aeronáutica, os policiais aqui da Assembleia Legislativa, Guarda Municipal de Minas e do Brasil, policiais e militares, vocês não estão obrigados a obedecer regras, leis e ordens injustas, imorais e autoritárias. Porque a lei maior, a lei do Deus da vida, no centro da lei está assim ó, não matarás, não matarás. Obedeçam suas consciências, não se reduzam a uma máquina de guerra, como se vocês não tivessem consciência. Vocês têm consciência e têm também corresponsabilidade sobre as ações de vocês. Sigam, não se transformem cada vez mais em objetos para perpetuar e aumentar a injustiça social, a desigualdade social. Então, policiais, olhem no espelho e percebam que também vocês são seres humanos e a maioria são trabalhadores também. Não pode os policiais continuarem oprimindo o seu próprio povo, seus próprios irmãos. Um abraço de Frei Gilgander. Obrigada, Frei. Cada ponto da cidade, ocupar e construir Consciência e unidade Com vontade prosseguir e criar, criar, criar Movimento popular Faz-se a fome, a força, a luta Nossa luta não tem fim Se há despejo e violência Resistência é assim